Mas a minha preocupação agora não é tanto com a queda dos preços. Aí o produtor vai falar, você está louco, Alessandro? Eu falei, não é. A minha preocupação agora está com relação aos fertilizantes. O cenário que está se desenhando para os fertilizantes é um cenário realmente de aperto, de alta de custos e altas fortes de custos. E é algo que a gente já tem acompanhado há algumas semanas e esta semana especificamente aconteceram alguns fatores e vão acontecer alguns fatores que podem nos mostrar um cenário mais forte. Um deles é a Reuters, que é o maior canal de notícias do mundo, divulgou esta semana que tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos eles estão colocando uma pressão na Bielorrússia. A Bielorrússia hoje que é o terceiro maior produtor de KCL, cloreto de potássio do mundo. Só está atrás do Canadá, que é o principal, e atrás da Rússia, que é o segundo colocado. Mas a Bielorrússia é o terceiro maior produtor de KCL. Começam a haver sanções lá e essas ações estão ligadas a uma possível fraude nas eleições do ano passado, há também uma questão de uma interceptação de um voo lá onde eles detiveram dois jornalistas, isso está levando uma pressão internacional de Sanson à Bielorrússia e isso vai complicar o mercado de cloreto de potássio de KCL, até porque todo ano nós temos um aumento de área de plantio e uma demanda maior por fertilizantes. Aqui no Brasil mesmo, para a soja, as estimativas tanto da Conab quanto do USDA é de 144 milhões de toneladas de produção para a soja do ano que vem. Então a demanda está aquecida, ela deve se aquecer mais nas próximas semanas com a compra de fertilizantes e o KCL vai ser um grande calo. O outro ponto é a ureia, a ureia ela também está com uma tendência altíssima de valorização, de apreciação nos preços, porque a China tirou o pé na produção e ali o grande culpado nós podemos colocar o Green Economy, a economia verde, o ESG, a pressão internacional ali para a mudança de energia primária, fonte de energia primária. Então a China ela comprou essa questão, ela está reduzindo a sua produção de ureia e a China é o maior produtor de ureia do mundo. A Índia está retomando, ela já tentou fazer alguns leilões através das suas estatais para comprar ureia, a expectativa era um milhão e meio de toneladas em cada leilão, ela comprou 800 e poucas mil toneladas. Essa semana provavelmente a MMTC, que é a gigante indiana lá, vai tentar comprar mais um milhão de toneladas e a expectativa é que ela não consiga. E nós vamos saber, pela quantidade que ela comprar e o indicativo de preço, como que vai se desenhar a questão da ureia para o próximo semestre. E a ureia ela vai preocupar, não agora a safra verão, apesar de eles já pegarem preços altíssimos na safra verão, vai preocupar a safrinha do milho 22. Ali há o risco de faltar ureia para a safrinha. Se falta produto, a cotação ela explode já. Nós estamos falando em ureia a 500 dólares quase a tonelada. No início do ano, nós estávamos falando em 330, 340 dólares a tonelada. Então a minha preocupação realmente está direcionada agora à questão de compras dos fertilizantes. A relação de troca, ela deu uma deteriorada bem grande neste ano. Ela vem deteriorando a partir principalmente do mês de abril, do mês de... Da metade do mês de maio, segunda quinzena de maio, a relação de troca vem ainda deteriorando. Ainda há boas oportunidades de negócios. Mas aqui a gente vai ficar tendo na tecla mais uma vez. Mais uma vez, não esperem chegar ao preço do dia, a situação do dia para você reagir. Comecem a olhar um pouquinho mais à frente a esta questão de relação de troca de fertilizantes. Porque nós estamos numa tendência de baixa nas cotações das commodities ali, milho, soja, trigo. E nós estamos com uma tendência de alta nos preços dos fertilizantes. Então isso vai acabar dando uma inversão e uma deteriorada muito grande nos custos. E aquele medo que nós tínhamos no ano passado, quando o mercado estava eufórico com sacas de soja chegando a R$180, R$170, saca de milho chegando a R$90, R$100. Agora nós vemos que aquele temor que nós tínhamos no começo do ano realmente, infelizmente, se materializando, que é o preço de venda do produto caindo e o preço de produção subindo.